Tem mais de 40 anos que a Maria de Lourdes descobriu que saudade dói. O coração dói quando eu lembro, parece que minha vida não está completa se eu não encontrar ela. Tem dia eu choro de vez em quando, fico lembrando, olha essa fotinha que foi minha tia que me deu, né? Aí eu olho ela e penso, será que já está? Será que está viva? Será que está bem? Será que está mal? Hoje, aos 55 anos, a Maria de Lourdes só tem um desejo, encontrar a irmã Benedita da Costa Ferreira que está desaparecida há tanto tempo. Dela, a Maria só tem essa única foto de quando elas ainda eram crianças. Eu quero conhecer, eu quero ver ela, meus filhos conhecerem ela, todo mundo vê, já que eu não consegui encontrar ela para minha mãe ver, pelo menos que minhas filhas vejam, minhas outras irmãs vejam, né? Encontrar ela e ela achar gente, porque eu penso que é muito triste. Quem entrou em contato com a nossa produção foi a Mariana, que é vizinha da Maria de Lourdes. Ela acompanha o drama da amiga há muito tempo. Eu acho que deve ser a mesma dor de perder uma mãe, um pai, porque é um laço de sangue, é uma coisa íntima da pessoa, não tem como, entendeu? É uma coisa muito sofrida, porque você lembra da infância, você não sabe se está passando fome, se já morreu, se está passando necessidade. Um laço que foi construído na infância, duas irmãs inseparáveis. A Maria de Lourdes e a irmã dela, a Benedita, cresceram juntas. A diferença de idade era bem pouca, né, Maria de Lourdes? Cerca de um ano e pouco. E vocês eram amigas? Muitas amigas. A gente brincava junto, dormia junto, aonde uma ia, a outra ia, aonde uma estava, a outra estava. A gente combinava muito. O que aconteceu, então, para a Benedita sair de casa e desaparecer desse jeito? Ela teve um relacionamento com um padre meu, que morava com nós em casa, na fazenda. Mas quando a Benedita tinha apenas 12 anos, ela decidiu fugir de casa com um homem mais velho. Desde então, a família não a viu mais. Quando meu pai descobriu, pegou ela e bateu demais nela, machucou ela demais. Eu acho que por isso ela resolveu ir embora, porque a gente tinha uma vida muito difícil, meu pai muito nervoso, né, aí ela fugiu. Pouco tempo depois, a família teve uma notícia. O homem, com quem a Benedita sumiu, mandou uma carta com uma foto. Nessa foto, a Benedita não aparece. Pelo contrário, aparece esse homem, né, Maria de Lourdes, o padrinho com quem ela teria fugido e tido um relacionamento, e duas crianças. O que estava escrito nessa carta, Maria de Lourdes? Que ele tinha três filhos, tinha, aliás, uma menina que não apareceu na foto, né, que mandou foto de dois meninos e a foto dele. E que se fosse do interesse do meu pai, que procurasse. Encontrava ele lá, nessa fazenda do Barreirão, município de Prongatú. Mas não foi suficiente para acabar com o pesadelo da Maria de Lourdes. Isso porque, na época, o pai delas ainda não aceitava a situação e não deixou ninguém atrás de mais notícias. Só que a Maria de Lourdes nunca desistiu de encontrar a irmã. Ela foi até por Angatú. Uma pessoa passou para a gente, que estava sem terra, entre Monópolis e Mundunópolis. Aí nós procuramos, não encontramos, nós fomos no outro assentamento, para a frente de Prongatú, procuramos os assentamentos, até 40 quilômetros, para dentro do meio do cerrado, do mato lá. Não encontramos, nem notícias. Um falava que conhecia, mas não conhecia. Aí a gente voltou, retornou para Prongatú, com o meu genho, que levou, com a minha filha, retornou para Prongatú, anunciamos na rádio e ficamos lá quatro dias para receber alguma notícia. Não recebemos. Os anos se passaram e o silêncio continua atormentando a Maria de Lourdes, que só queria encontrar a irmã que ela tanto ama e sente saudades. Se você assistir essa reportagem, essa gravação, entre em contato com a gente. A gente vive aqui em Goiânira, no mesmo município. Você deve lembrar também. Município de Goiânira. Nós estamos aqui, meus irmãos moram tudo em volta. Só falta você para completar a família.